Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Como não jogar FNAF 4 Doom Parte 2. E esse vídeo aí é a continuação do primeiro vídeo que eu assisti deles. Então vamos dar risadas e sustos juntos ao mesmo tempo aqui, né? Bora ver junto com o Negão aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Oi! Então já vai deixando seu like bem esperto pra poder ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiteza poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, você demora a bola para o que interessa direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Ai, que delícia! Por que eu tô indo pra frente sozinho? Me explica, cara. Meu moleque é lisa pro lado sozinho, é idiota. A gente já chega com uma parna cedo, gastou a linha. Ih, caraca! Eu fiz diferente. Eita! O que que é aquilo? O que que é aquilo? Ela tá presa na parede! Ela fugou na parede! A bote! Eu fui! Eu posso, caralho! Ih, mano, ferrou. Fox vai dar um... A outra se matou. Nossa... Morremos. Caraca, mano! Tá, tira. Foi um. Isso aqui é o melhor lugar! Não, melhor lugar não! Rapaz! Mano, aqui você é um red, meu parceiro. Ih, rapaz... Vamos esconder abaixo, tá abaixo, o quê? Meu Deus! Meu... Você viu o que ela fez? Apareceu uma moto acelerando? Raposa, que isso é bonitinha. Cadê? Oofoca, velho! Você é uma bonitinha, velho. Você sempre quer fazer essa estratégia de ficar em cima da geladeira. Você falou o raposo ou a raposa? Não, não tem nada a ver. A raposa! Raposa, essa da Dora, né? É, então. Raposo, larga! Sai daí, seu rola-bosta! Não, não tem espaço. Não tem espaço pra você, desculpa, doidinho. Ah, é? Espero que você esteja de boa, né? Vocês vão deixar o menino legal fora? Entendi. Lógico, velho. Deixa aí, só. Olha o bullying. Olha a história do Life is Strange, como vem. Eita, e caraca! Filho da puta! Castiel! Nossa! Corre, velho! Eita! Eu morri! Nossa, cara, eu morri, filha das puta! Castiel, desgraçado, mano. Não, tem que sobreviver essa dúvida aí, que nem eu vi que sobreviveu. Caraca! Não, você acabou de falar que eu sobrevivi, então... É só a mesma da geladeira, velho. Eu acho que funciona. Nossa, olha lá, mano. A marca de sangue. Não canta, não canta. É pro canto da direita. É pro canto da direita. Aí, boa. Só fica aí, meu parceiro. Eu queria ficar dentro da geladeira. Fica aí, filho da geladeira. Eita! Confia. Confia no pai. Não, não confia não, Castiel. Eu quero saber, mano. 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 Obrigado pelo teste, tá? Gente, eu posso estar aqui. Filha da mãe, mano. Onde? Tá lembrando o sino da capela daqui de casa. Ô, caraca! Caraca, dá pra... Mano, vem aqui ver o negócio. Agacha aí. Tá pra olhar dentro da própria cara, velho. Isso é meu Deus, cara. Eita! Quem tá só fazendo o banheiro lá? Ai, meu ouvido, caramba. Caraca, o que é esse aqui? Meu amigo. Eu estou spawnando a cara dele aqui. Meu Deus. Fudeu, fudeu. Eita, sai voado. Eita! Caraca. Sai voado, gordinho. Meu... Meu Deus, a minhoca mexeu. Eu vi a minhoca mexendo. Eu não vi, eu não vi. Eu também não, mas foi tão errado. Ela se viu a minhoca mexeu. Caraca, mano. O pai! Eita! O pai, ele vai chamar seu bêbado. Ele chamou seu pai, o pai ali na porta. Filha da p***. O pai chegou bêbado, né? Vambora. Caraca, mané. Eu vou pegar o meu canal, eu usei tudo. Tá. Não vou, não. Mas tem um, eu vou desencrede aqui, ó. Nossa, tem mesmo. Minha noite ainda, velho, que isso? Bota, velho! Eu estou correndo! O Fox! O Fox! Eita! O dinossauro, velho! Nossa! Meu Deus! É o Fox, gente! Meu Deus! Ele me viu! Eu apaguei, eu apaguei, eu apaguei! O Fox virou um... Virou um tronfauro? O Fox virou um tronfauro? Eu vou andar pro quarto. Eita! É o meia-noite ainda, velho! Meia-noite ainda, velho! Deve ser quebrado, deve ser... O Fox virou um tronfauro! Meu Deus! Meia-noite ainda, meia-noite pra duas horas, velho! Porra, é essa? É, eu acho que é o dia do nada de vergonha, velho! Eu tô vindo de minhas! Tchau! Caraca! Eita! Ai, meu Deus! Eu tô tirando o saldo! Meu Deus! Eu tô tirando o saldo! Ixi! Puta! Caraca! Maluco, ou! Ele é muito rápido, mano! Caraca! Ué, Castiel! Morreu! Castiel morreu! Castiel morreu! Castiel morreu! Ué, eu morri! Eu avisei que um de vocês ia morrer, velho! Hahahaha! Ai, gente! Santa caralho! Pra quem você morreu, Scorpion? Hahahaha! Nightmare! Bicho lá fora da fumaça! Ai, caraca! Oh, que tarado, velho! Hahahaha! Hahahaha! Ai, ai, ai! Eu vou te dar a língua pra mim, ó! O que que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é que é que é? Caralho, Castiel! Vai tomar no seu zú, velho! Mano! Eu já tive um igual a esse quando era canto na sala, velho! Eu tenho... Meu Deus! É um monte de camelo na parede! Eita! Nossa! Tomou-me uma porrada! Hã? Eu abri! Caraca! Eita! Caralho, que susto, velho! Mano! Vou abrir pra ele! Vou abrir pra ele! Oh, caraca, maluco! Morreu! Eu não quero esconder aqui! Vou abrir pra ele! Mano! Tem umas manchas ali ali! Tem umas manchas ali ali! Até doido, velho! Você tá ouvindo, velho? Meu amigo! Que que é esse que eu tô atrás? Eu, eu, eu! Tem um Foxy aqui, ó! Na sala principal! Cara, eu tô ouvindo nada, velho! Tão cheio de cachaça, velho! Caralho, que susto do Castiel do céu! Tch! Não precisa ser ele! Mano! Olha a sombra! A sombrinha! A sombrinha! A sombrinha! Eita! Ó! A miocra andou de novo! Eu não vi! Eu não vi! Ela teleporta, tipo, do nada! Ela pisca! Oh! Caraca! Eu tô falando! Eu tô vindo aqui, ó! Que que é isso, mano? Eu tô meia hora falando nessa porra, velho! Que que é? Que que é? Eita! Eu tô sem lanterna! Ih, filha! Tá, eu tenho ainda! Eu tenho um pouco ainda! Caraca, mano! Que que é isso, um negócio aí, mano? Essa mancha! Oh, Foxy! Foxy! Ei! Nossa! Nossa, eu gastei um! Ah, agora! Fudeu, Castiel! Volta! Volta, idiota! Não tá vindo, não tá vindo! Eu não sei! Fico com medo, velho! Ai, tem a sombra seguindo! A sombra seguindo! A sombra seguindo! Mano, que que merda é essa, mané? Mano, a sombra tá seguindo eu? Tá seguindo a gente! Ela tava me seguindo naquela hora! Tem alguém que tá aqui! Meu senhor amado! Aqui atrás também tinha uma chica! Mano, a sombra tá vindo mesmo, velho! Tá aqui, ó! Tá aqui, ó! E eu, hein? Golden aqui, ó! Moldo? Chad, Moldo? Cadê? Ih, Foxy! Caraca! Nossa, atrás de você, velho! Vai se escondendo no armário, no local, mas... Acabou a minha bateria! Acabou a minha bateria! Nada a ver pra se esconder! Ai, que medo é que ela quer? Eu acho que ela denuncia a gente, mano! Ih, rapaz! Mano, eu acho que sim! Deve ser isso, hein! Tem gente vindo! Tem gente vindo! Tem gente vindo! Fida, mãe! Que isso! Ei! Ferrou! Vai morrer todo mundo! Mata os bichos! Mata os bichos! Eu vou pegar a bateria! Vai lá, que só tem mais uma só pra pegar lá! Ah, cagou! Caraca! É porque eu tô sem! Eu tenho só 31 só! Então, os dois minutos no caso! Sai! Caraca, mano! Do nada! Pegou, Meire? Corre! Não demora muito aí, não! Tem mais uma! Tem mais uma, Castiel! Isso foi na mesa! Tem mais uma na mesa! Fudeu! Nightmare tá aí fora! Tá aqui fora? A fumaça dele! Eita! Pegou, Castiel? Peguei, peguei! Eita! Caralho! Acabou o meu, Bruno! Acabou o meu, Bruno! Acabou o meu, Bruno! Acabou o meu, Bruno! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Ferrou o ar! A sombra tá seguindo fortemente, vocês! Mano! Essa sombra tá do capiroto, velho! Eu acho que ela vai na última! Não, não é! Ela fica seguindo mesmo! Não, ela segue! Mas se a gente entrar num cômodo antes, a sombra não sobe! O Fox! 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 Eita! Caraca! Acabou a minha! Acabou a minha! Mano! Vambora, velho! Vambora! Eita! Eita! Caraca! Acabou a minha! Acabou a minha! Já era! Já era! Perderam! Caraca! Ah, eu vou correr lá pra fora! Ai, eu vou correr lá pra fora! Eu vou correr lá pra fora! Já era! Não adianta ficar em cima! Eu tenho! Eu tenho! Eu acho que tem 15! 인he, eu acho que tem 15! Outs! Acabou! Protege nós! Caraca! Ih, rapaz! Eu levantaria! É! Mano! Minha de frente! A punha do canhão! Caraca, mano. Que merda, hein. É, então... É, gente. Acabou. E agora? Achei que a galinha. 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 Volta, volta, volta. Agora o caos vai render. Vai cair pra todo mundo. Ó a sombra aqui, ó. Tem ao mesmo tempo engraçado. Esses dois, esses quatro. Eita! Fumata aqui dentro. Que isso? Fumata aqui. Eita! Eita! Vazio! O que aconteceu no seu jardim? Fumata aqui, eu ia acabar lá, mano. Mano, que isso, mano? Você pode atravessar essa porta aí. Nem protege. Eita! Mano, a fumaça tá muito cima da casa aqui. Não deu! Poder de Deus! O que eu tô falando? Fofox. Fofox. What the fuck, Cez? Ai, meu Deus. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Morri, gente. O Fox spawnou aqui em mim. Putz. Eu tô no quarto aqui. Não, não, não. Não, não, não. Será que a cada hora as... Ai, caraca. As baterias, sei lá. Vou lá conferir. Mano, já foi embora. Ih, só ficou o Vicky agora. Cario, velho. Cara, é sempre o Vicky, mano. Caraca. Hum? Oxi. Ué. Que final doido. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo juntos, mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Caraca, mano. É muito zoado, gente. Ó, tá aí. Esse daí foi o vídeo do Vicky, beleza? Muito maneiro, cara. Esse susto dele, às vezes, me dá... Susto ao mesmo tempo, não de medo. Mas é só aquela coisa do momento mesmo que o cara faz... Tudo... É uma parada assim. Não entendi, foi nada. Mitos, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu resto. O link desse vídeo estará na descrição. Também deixe nos comentários outros vídeos deles e de outros canais que vocês querem que eu assisto junto com vocês, beleza? E não se preocupe que o 80k tá chegando, né? E... É... Quando eu chegar o 80k aqui no YouTube... É... É desgraça, né? Vou ter que ver bocão no pico. Enfim. Então é isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima. E valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.